Agora do WhatsApp 991 11 14 43 Hein, chutelão rico, manda parabéns pra mim Ah, é? Hoje é o meu aniversário, me chamo Adriana e sou do bairro São Paulo Adriana do bairro São Paulo Parabéns nessa data querida Ô, Adriana, eu tenho um compromisso hoje, senão eu iria nesse churrasco que você vai fazer, viu? Passar só picanha, né? É... Próxima! Nicomedes, ontem foi aniversário do meu filho Hilton Ele fez 10 anos Manda um parabéns pra ele, parabéns pelo excelente programa Que Deus continue te iluminando e abençoando todos os dias de sua vida, amém? Bairro Iguaçu, Ipatinga, é o Hilton Hilton, é o aniversariante, olha ele aí Tá na foto o Hilton Eu tô lá atrás lá, com a carinha de tristeza, rapaz Tava triste, porque eu tava falando de chuva lá, ó É, lá Parabéns pra ele aí, balança Iguaçu, Ipatinga Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Eu tô joia Tô bem Sou o Lúdios Monteiro do Santa Rita, querido Sábado foi meu aniversário Manda parabéns pra mim Essas são as minhas filhas, Camila e Milena São meu coração fora do peito Ó, aí sim, hein? Abraço pra você e toda sua equipe Nota mil! Lúdios, um beijo pra você! Beijo pra Camila Um beijo pra Milena Como o seu aniversário foi sábado Não preciso dizer que você comemorou sábado e domingo, né? Ah, e eu não fui chamado aí, tá vendo? Tá vendo? Próxima! Ô, meu amigo Nico Aqui é a Natália Oi, Natália, tudo bem? Nós estamos ligadinho em você Aí sim, não me abandona Não, hein? Meu esposo Henrique Não perde o seu programa Manda um abraço pra ele Um abraço pro esposo Henrique Mesmo o nome do meu neto, Henrique Aí não vou esquecer nunca mais Próxima! Boa tarde, Nico Essa é a Manuela Só na pose Tá lá no alto, no pico da Bituruna Lá no topo, ó Novinha e já conhece lá o topo Tem muito valadarinha esse Javé Que não conhece lá, viu? É, ué Manda um abraço pro meu esposo Fernando Bairro Jardim do Trevo É Evelyn Evelyn, um beijo pra você Um beijo pro Fernando E um beijo na Manuela A Manuela já conheceu O pico da Bituruna Pedra Negra Nico, boa tarde Boa tarde Me chamo Emanuel Quer dizer, Deus conosco E sou de Teoflotone Manda um beijo pra minha filha Ana Júlia Ô, Ana Júlia Ai, Ana Júlia Um grande abraço pra você e sua equipe Você é nota Mil Obrigado, Emanuel Um beijo pra Filione E pra turma toda em Teoflotone Boa tarde, Nico Aqui é a Marcela de Teoflotone Oi, Marcela Tudo bem? Gostaria de mandar um abraço pra todas as minhas amigas da faculdade É... Lourde Ana Karine Gleice E Amiri Aí Amo todos vocês Só amo vocês também, viu As outras que estudam na faculdade Abre o olho aí, ó Só essas aí, ó É que eu gosto de amizade Não gosto de guerra, não Seu programa é mil Um beijo, Marcela Um beijo pra todos da faculdade aí Boa tarde, Nico Estou sempre ligadinha no BG Manda um abraço pra todos os itambacurienses É gentílico de quem nasce em Itambacuri Nossa vizinha cidade aqui Abraço pra todos vocês do programa Sou a Neia Neia de Itambacuri Neia, um beijo pra você, Neia Próxima Nico, boa tarde É a Rosilene do Circo, tudo bem? Tô joia Bem, graças a Deus Hoje é aniversário desse gatinho lindo Que é o meu neto Ah, ele aí, ó Ah Como moramos ontem Mas é hoje Amei Deus abençoe você E todos da sua equipe Que são demais Fiquem com Deus Como morou ontem, olha lá Olha o bolo Há 10 anos Morrendo de fome Como é que é? De... É isso? Há 10 anos Morrendo Ah, tá escrito lá Desenrola Bate Joga de ladinha Próxima Boa tarde, apresentador Pé de valsa Dá umas aulinhas pra nós Parabéns pelo bom humor Você é nosso apresentador Brigadeirão Pé de valsa, Gabigol Vão pedir pra dar umas aulinhas O que é que nós vamos fazer, Gabigol? Hoje Hoje eu tô com tempo, viu, Gabigol?